Querido Romão e Amigo Nan, Está em momento para o debochão de dia, Contento com o bota de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, Deus Eterno, Nostra bem e ser acabou. O Senhor, para reconhecer que nós também, Senhor, Cada um de nós é pecador. O Senhor, que o teu dia de novo, Nostra mistura de boa graça, Para assim nos vencer e picar, E para nos poder triunfar De Cristo e dor de Cristo. O Tata Santo, que não tem nenhum mérito de nós. O Senhor, que o mérito está bem e debo. Abo, Senhor, está sendo digno. De nós mesmos, não tem nada bom de nós, Senhor. Nós também, Senhor, a hora de escorrer. Fora do mundo, caminando-nos cada um, Taba-taba o domínio de Satanás. E vivendo, pecando e, Senhor, ofendendo-bo. Para o dano, que é a boa misericórdia, E a boa compaixão. E que o bai ama-nos. E de maneira que o bai mostra-nos na Cristo. Para o sota-pará, escreve, Jesus avisa, Nenco há boa ama e a manda cerca de, Senhor. Ele não nega, ele não manda vai, Senhor. O Tata Santo, Connosco, para o biste, Há um coração de compaixão, Um coração de amor, Um coração, Senhor, de carinho, Humildade, mansidumbre e paciência. O Tata Santo, Para não ser a suportar outro, E por donar outro, E não condenar outro, Não mostrar dedo a outro. Para o Senhor, Compartir o evangelho com amor, Com paciência. O Tata Santo, Reconocendo e recordando, Fora do mundo, A boa rescatar-nos. E tapecei, Nosta obra, De acordo com a boa palavra, Para nos poder rescatar, A nossa humana, Boa e uma, Senhor, Que ainda está de enregar, Senhor, De inimigo e de mundo. Para o Senhor, Para morrer, Para salvar cada um. E tapecei, Nos empenhos, Senhor, Para ir ao evangelho, De verdade, Para quebre a barreira, Para quebre a cadeira, Não, Senhor. E, Senhor, Não para matar, Mas, Senhor, Para rescatar, Para receber vida, Para o Senhor, Para botar vida, Abundância, Gozo e paz. Danke, Senhor, De maneira, Como está por donar, Nos picanam, Em educação, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostaleza foi de ematutina titula, Lobo recebi poder, Skirbi, Do de Ellen White, Ave, Xete de Marte, Tema, Carinho, Ma fruta di espirito da amor, Gozo, Paz, Pacienci, Carinho, Bondat, Fiedad, Mansedumbre, Domínio próprio, Contra cosna assina, Noti lei, Galatio, Nam capítulo 5, Versículo 22, Teco 23, Se Cristo está viva de nós, Nos lo está cristianos na casa, Em turcamina. Es unco está un cristian, Lo papia palabra nan carinhoso, Tanto co su familia nan, Ico esunanku, Eta asociaco ni. Elo está bondadoso, Cortés, Amabel, Simpático, Elo educa su mes, Pa viva junto co e familia celestial. Si eta un miembro di e familia, Di e linia real, Elo representa e reino na qua eta bayendo. E lo papia cu carinho cu su yunan, Pa sombra ela realiza cu nan tambe ta heredero nan di Dios, Miembro di e corte celestial. Miembro di e yunan di Dios, Espiritu di severidad, Di dureza, Nomeste wardu hanyá, Ma e fruta di espiritu ta amor, Gozo, Paz, Pasenchi, Carinho, Bondat, Fieldat, Mansedumbre, Domínio propio, Contra cos nan assina, Notilei. Espiritu ku ta wardu permiti den erogar, Ta espiritu ku la wardu manifestar den iglesia. Oh, Nos mester educa e alma pata piedoso, Pata tierno, Yende pordom e compaixun. Mientas ku nosta ponen umbanda, Turbanidad, Papiamento di coi loco, Chansa e chiste, Nos no meste beira frio, A social e sin comprexun. Espiritu di senyor, Mestes sossegar riba bo, Te ora bota manera, Un flor ku ta roledushi, Ku ta salifu di erofi di dios. Bom, meste queda, Papiadi e luz, Di jesus, E solo di justicia. Te ora bo adu transformar, Di gloria pa gloria, Di carácter pa carácter, Bayendo di forza pa forza, E reflejando, Más e más, Di e imagen precioso di jesus. Ora bo ase es aki, Senyo los kirbiden e bukinan di shielu, Bon ha si, Pa somra bo a representar jesus. Cristianan, No meste ta di curazón duro, Gende nan difícil pa acercar. E sus meste wardo reflejar, De nos conducta. E nos meste ti un carácter, Kutawardo ha si bonita, Dode e grácia di shielu. E presencia di dios, Meste ta permanente, Munto ku nos. E na onda ku nos ta, Nos meste riba luz, Na imundu. Es narondibo, Meste realiza, Ku e atmosfera di shielu, Ta rondonabo. Querido oyente, Korda, Mayang botin un cita ku dios, I kunos, Te mayang ku dios ke.